Fluminense e Bangu pelo Campeonato Carioca. Branco bate a falta na barreira. O zagueiro Paulo Campos levanta o braço e o juiz Jorge Emiliano, Margarida, marca o pênalti e expulsa Paulo Campos. Branco bate e marca. Fluminense 1 a 0. No segundo tempo, Mário Tilico atrasa para Luiz Henrique chutar de direita. O goleiro Eduardo solta e Luiz Henrique emenda de esquerda. Fluminense classificado para o quadrangular final 2, Bangu 0.